Música Maio é o mês de Maria, é o mês das mães. E as mães de São João del Rey estão preocupadas com os casos de trombose que tem acontecido na cidade. Eu estou aqui com o doutor Paranhos que vai contar um pouquinho mais. Doutor, é verdade que está tendo trombose aos montes aqui em São João del Rey? Bom dia, Rafaela. Bom dia, TV Campos de Minas. É com prazer grande que a gente vem trazer algumas dicas para o mês de maio, para o mês das mulheres e para uma melhor proteção à saúde desse povo. A gente está um pouco assustado esse ano porque a gente tem uma média de 3, 4 tromboses venosas cerebrais por ano aqui na Santa Casa João del Rey. E apesar de a gente ser referência dos AVCs que envolvem as tromboses venosas, então vem doentes de vários lugares, nós estamos iniciando maio e nós já tivemos esse ano 14 casos. Só de São João del Rey, 6. Então, o dobro do que a gente teve o ano inteiro, em 2017. A trombose venosa é diferente da trombose arterial, que são as AVCs mais comuns, mais frequentes. As tromboses arteriais são secundárias à diabetes, hipertensão, doenças da triglicérides, colesterol, vida sedentária, uso de drogas, uso de álcool. Mas a trombose venosa, na sua grande maioria, elas são secundárias a uma doença chamada trombofilia, que é um distúrbio da coagulação. Na mulher, a principal causa de trombofilia, e foi a responsável dos nossos 14 casos, foi o uso indevido de pílula anticoncepcional, o uso indevido de hormônio. Então, a pílula, na verdade, que é um fator de liberdade feminina da década de 70, ela acabou sendo mal utilizada, uma versação descontrolada pela população feminina, que faz uso porque uma amiga indicou, porque uma vizinha indicou, e não tem acompanhamento médico. A pílula anticoncepcional é um benefício, a mulher sim, às vezes até uma necessidade, mas ela tem uma série de complicações, e uma delas é a trombose venosa, que tanto pode acontecer nos membros inferiores quanto no cérebro. E quando acontece no cérebro, as consequências são realmente muito desagradáveis, algumas pessoas ficam com sequelas motoras, algumas inutilizadas para o resto da vida. Então, graças a Deus, dos nossos 14 casos, um veio a falecer, mas todos os outros tiveram bons resultados de recuperação. E o alerta é que é muito importante que o uso do hormônio feminino seja sempre com acompanhamento médico. Existem controles clínicos, controles de acompanhamento, que são necessários na boa utilização do hormônio feminino. E quais são os sintomas da trombose? Nos casos todos que vieram até nós, como a trombose pode provocar, como a trombose venosa pode provocar uma hemorragia cerebral, se a hemorragia for num lugar que tem uma função motora, a pessoa vai começar por uma paralisia de um lado do corpo. Mas quando não existe essa hemorragia, quer dizer, quando precocemente a pessoa tem o sintoma, que é uma dor de cabeça muito característica, que não desaparece com nada, e que é diferente de todas as outras dores de cabeça que a população feminina costuma ter em períodos hormonais. Então, é uma dor de cabeça muito típica, que quando é contada para um médico, ele reconhece que é uma dor de cabeça de uma trombose venosa cerebral, porque ela é acompanhada de outros sintomas delicados, de alteração de comportamento, de sonolência, de perda de equilíbrio, que não melhoram com nenhum tipo de medicação. Então, é uma doença extremamente delicada, com sintomatologia muito específica, muito fácil de ser conhecida. E pode acontecer em qualquer idade, né? O senhor estava me contando que desses 14 casos, a maioria eram jovens. A população feminina jovem foi a predominante nessa nossa casuística desse ano. Como é em todos os outros anos e como é também na literatura mundial. A turma com menos de 30 anos é a turma mais prejudicada, porque é a que usa mais abusivamente o hormônio feminino. Então, não vale indicar remédio para as amigas, é isso? É. De uma maneira geral, a gente como médico sempre condena, né? A utilização de qualquer medicação sem controle médico. Mas algumas são muito perigosas. E uma delas, apesar de aparentemente não ter nenhuma gravidade, a gente sabe que tem, né? A pílula anticoncepcional, ela é composta de uma quantidade de hormônios que pode complicar com tromboses venosas nas pernas ou até mesmo no cérebro. Certo. Muito obrigada, doutor Paranhos. O senhor é sempre bem-vindo aqui no Mais Saúde. E obrigado por cuidar da gente toda aqui em São João Del Rey e região. O Mais Saúde volta na semana que vem. Você vai acompanhar aqui no Jornal Regional.